Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha que é pra olheira. Então se você tem problemas aí com olheiras assim como eu tenho, que hoje eu tô necessitando dessa receitinha. As olheiras parecem assim que querem saltar tudo de uma vez, gente. Gente, então lembrei dessa receitinha que é uma que eu gosto muito, que dá uma aliviada daquelas. Então se você sofre aí com problemas de olheiras, recomendo essa receitinha pra vocês. É maravilhosa, eu já uso há bastante tempo, então eu acredito que vocês também vão gostar assim como eu gosto muito. Antes de começar a receita, eu quero apresentar pra vocês aqui os ingredientes, né? Vamos usar o óleo de amêndoas, esse aqui ó, capilar e corporal, tá? É super baratinho e vocês encontram em farmácias, supermercados, lojas de cosméticos. É bem fácil de encontrar. Esse aqui custou R$2,99, como eu falei pra vocês, é baratinho e ele rende horrores. Vamos usar também a farinha de arroz. O óleo de amêndoas, ele vai hidratar, tem como propriedade hidratante. Ajuda também a clarear. E a farinha de arroz, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sempre uso a farinha de arroz nas minhas receitas por causa das suas propriedades, do seu poder, que é grande, né? Quais são os poderes da farinha de arroz? De clarear, gente. Poder clarear dor. Então, nessa fase que as olheiras estão assim terríveis, incomodando muito, é maravilhoso usar. Tá? Bora lá. E pra fazer a farinha de arroz, caso você tenha dificuldade em encontrar nos supermercados, né? Em lojas de produtos naturais, você vai precisar de uma xícara de arroz cru seco. Não precisa lavar. E vai liquidificar, até ficar esse pozinho. Quando ficar esse pozinho, gente, vocês vão passar numa peneira. Que é pra não correr o risco de ficar nenhum grãozinho de arroz e acabar machucando a sua pele. Passou na peneira, aí você guarda em um recipiente. Eu costumo guardar na geladeira, mas não há necessidade. Confesso pra vocês que pode guardar em um ambiente sequinho aí, sem problema, tá bom? Bora lá agora pra receitinha. Tenho aqui o meu recipiente. Faça somente a quantidade que você vai usar no momento, que é pra não estragar. Posso passar em toda a pele? Pode, gente. Pode passar. Desde que faça um teste alérgico, tá bom? Pode passar. Ó, coloquei uma colherzinha dessa aqui. Isso aqui é aquela minha colherzinha pequena. Agora a gente vai fazer um cremezinho usando o óleo de amêndoas. Eu nem vou falar a quantidade, gente. Vocês vão colocando e mexendo, mexendo, tá bom? Esse óleo aqui, gente, é vida. Dá pra passar em tudo que é lugar. Até pós-depilação, isso aqui é maravilhoso. E aí você vai fazer assim. Vai colocando e vai mexendo. Porque se você colocar demais, pode passar do ponto. Colocou menos, não vai chegar num ponto. Então eu aconselho que chegue assim. Fique assim. Feito. Vou colocar mais um pouquinho. Não muito. Porque eu gosto dele um pouquinho mais líquido. Pronto, ó. Fica assim, tá vendo? Parece que quando você coloca açúcar com pouca água, né? Ficou uma pastinha. Fica assim. Adoro cheirinho. Me conta aí se você gosta do cheirinho do óleo de amêndoas também. Nossa, esse aqui tem um cheirinho tão gostoso. Pronto, gente, ó. É exatamente assim que tem que ficar. Ficou assim, o que você vai fazer? Vai passar na área dos teus olhos. Só que você tem que passar com muito cuidado. Porque é uma área muito sensível, né? Como vocês sabem. Então passa aí nesse círculozinho pretinho que se forma aí. Passa e deixa aí por um tempinho. Deixa por 10 a 15 minutos. Tudo isso, sim, gente, tudo isso. É tudo isso, né? E aí você pode repetir isso aqui quantas vezes você achar necessário. Ah, eu quero fazer todo dia. Pode fazer todo dia, não tem problema, tá bom? Quantas vezes você quiser, você pode fazer. E é super simples e você vai ver que vai dar uma melhorada. Depois lava aí o seu rosto com água em temperatura ambiente. E pronto, gente. Vai dar uma melhorada bastante aí nas olheiras. Pra você que sofre, que tem esse problema que incomoda bastante, né? Vou ficando por aqui, gente. Gostou? Deixa um joinha pra mim. Aproveita também pra compartilhar com quem tá precisando. Tá certo? Beijo pra vocês. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.